Meu Deus, nesse friozinho, que baita dia, né, cara? Só faltou um pé de tangerina pra ficar debaixo, tá, Zé Doido? Ô, meus queridos, sabia que nessa... Meu Deus, que barulheira, né? Sabiam que nessa sexta-feira, dia 20, eu vou estar no Teatro Municipal do Itajaí? Mel! Vem cá, vem. Mosca do Cozu. Vou estar no Teatro Municipal, compra teu ingresso, tem ingresso aqui embaixo ainda, hein? E leva uma tangerina pra mim, da Maica Tinhenta. Mê! Mãe! 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 Mãe!